Oi minha gente, eu com a roupa do marido, estamos aqui em mais um vídeo do canal. Lembra pra vocês, lembra que eu falei com vocês que eu iria pintar a moldura do quarto de Dudu? Pois é, não temos tinta aqui, mas temos restos de tinta. Eu tô com a tinta branca e tô com aquele resto de tinta branco gelo, que é que eu pintei essa parede aqui. Eu não quero pintar o quarto de Dudu branco gelo, porque eu senti que o branco gelo dentro de casa, ele fica mais escuro. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma misturada aqui nos dois restos de tinta, esse aqui só tem um pouquinho, eu vou pegar um pouco da tinta branca, colocar aqui dentro e vamos ver o que vai acontecer, né? Porque a pessoa aqui não tem grana pra comprar uma tinta e sempre que tem essas aqui dá pra aproveitar, né minha gente? Sem desculpa pra deixar a casa da gente mais bonitinha, é só aproveitar o que a gente tem em casa e usar a criatividade mesmo. Deixa eu mostrar aqui agora, ó, misturei, tá vendo? As duas branco e agora eu vou misturar mais pra ver qual é a cor que vai dar, porque lá embaixo ainda tem tinta meio cinza, né? Gente, ficou um cinza bem clarinho do jeito que eu queria, olha só, ó, a mistura do branco com o branco gelo, não sei a quantidade exata, tá gente? Foi porque eu misturei os restos que tinha e possa ser que tem gente que tá chegando no vídeo aqui agora, vai ver que só tem moldura, né? Só até aqui embaixo, ó, é porque o material tava pouco, gente, e a cama de Dudu fica aqui, ó. Aí não dá pra ver quando a cama tá aqui, tá? Aí eu fiz exatamente assim porque a grana tava curta, o material era pouco e eu não ia deixar de fazer, né, as molduras aqui no quarto dele. Então é isso aí. Então bora lá que eu vou pintar. Don't wanna take it slow Just wanna let you know Ready to spend some time I wanna spend some time Needed some time to grow Just wanna let you know Ready to spend some time I wanna spend some time Ready to talk, baby Can be your rock, baby Please come and sit with me Or take a walk with me I need to speak to you Just wanna be with you Just wanna be with you Just let me take you for a ride Is there a chance that we could make another try I think we're meant to be Didn't wanna say goodbye If there's a chance, just tell me how Cause time is precious, time is now Don't wanna take it slow Just wanna let you know Ready to spend some time I wanna spend some time Needed some time to grow Just wanna let you know Just wanna let you know Ready to spend some time I wanna spend some time I wanna spend some time Know I was dumb, baby Just way too young, baby I was too blind to see What you meant to me The things you can't forgive They didn't know how to live Cause I didn't love myself Wish I could turn back time Go back and do things right Give you a wedding ring Give you my everything Be there by your side Share a life and have a shine Don't wanna take it slow Just wanna let you know Ready to spend some time I wanna spend some time Needed some time to grow Just wanna let you know Ready to spend some time I wanna spend some time I wanna spend some time I've been thinking about you Lately I'm hanging on to I'm making I'm asking to miss you everyday You are the one who got away I've been thinking about you Lately I'm hanging on to I'm making I'm asking to miss you everyday You are the one who got away You are the one who got away Don't wanna take it slow Don't wanna take it slow Just wanna let you know Ready to spend some time I wanna spend some time Needed some time to grow Just wanna let you know Ready to spend some time I wanna spend some time I'm with you Tchau. 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 Minha gente, peraí, 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 deixa eu ligar o LED aqui pra ficar mais bonitinho, ué? Acabou a pilha, que mico. E quem foi que falou que os puxadores menores ficariam feios no guarda-roupa? E quem foi que disse que os puxadores menores ficariam lindos? Amei, viu, gente? Pra quem deu a ideia de botar os puxadores pequenininhos aí, vocês arrasaram. Ficou muito bom. Agora eu preciso fazer o quê? Tampar os buraquinhos que ficaram embaixo, né? Ali, tá vendo aqui um buraquinho aqui e um buraquinho aqui. Eita, gente, que coisinha mais linda esse tom de cinza no quarto de Dudu. E agora é um cinza bem clarinho, né? A mistura do branco aí com o branco gelo. Pra não ficar tão escuro igual tá na sala. Eu gostei demais do resultado, minha gente. Deixa eu só fechar essa janela aqui pra acender a luz. Pra ficar melhor pra vocês, que agora não tá clareando muito, não? Não é nem quatro horas da tarde e já tá escuro. Olha só, gente! Tô muito encantada. Achei que ficou muito bonitinho o quarto de Dudu. E sem dúvidas, os puxadores do guarda-roupa não tinham como ficar melhor do que os de bolinha, viu, gente? Esse tom aqui é um tom de café. Ele não tá preto. Eu ainda vou pintar de preto. Eu coloquei aí só pra ver se ia adaptar mesmo antes de pintar. Adaptou perfeitamente. Ficou muito bom. Eu gostei muito da... Como é que fala? Da leveza que trouxe pro guarda-roupa. Eu achei que esse guarda-roupa, ele não ficaria legal com os puxadores, né, pequenos, devido às portas deles serem bem altonas. Aí eu fui e perguntei pra João. Ele, não, Carla. Eles colocaram desse tamanho aqui. É só por estética mesmo, pra dar a impressão que o guarda-roupa seja muito maior. Aí eu fui e coloquei esses aqui. Achei que ficou muito top. A roupa de cama de Dudu aqui hoje. Esse conjunto é meu, da minha cama. Aí eu resolvi colocar na caminha dele. Tá passando muito pra esse lado aqui. Aí eu dobrei bonitinho e empurrei a cama pra não cair no chão. Aí tá combinando com a parede, né, do quarto dele. Achei que ficou bem boa essa combinação. Muito legal. É o grid aqui, né, na roupa de cama. Essa roupa de cama já tem muitos anos que eu tenho ela, gente. Eu comprei ela pelo site do Mercado Livre. Ela tem bem uns quatro anos, quatro, cinco anos já. E ele tá aqui intacto. Ele é dupla face. Você pode usar dos dois lados. Eu usava mais do branco. Eu confesso que eu não gostava muito do grid, não. Logo quando eu comprei, tava muito no auge. Eu enjoei logo. Aí eu só usava ele no branco pra fazer peseira. Mas depois eu comecei a usar ele na minha cama e comecei a gostar dele de novo. Aí agora eu falei, nossa, eu vou colocar aqui no quarto de Dudu. Acho que vai ficar muito bom. E não é que deu certo? Ficou muito bom mesmo, gente. E combinou bastante, ó, com o... Como é que fala? Com a parede. Gostei muito. Então, assim, agora eu trouxe mais uma leveza, né, pro quarto dele. Tinha uma coisa no quarto dele, gente, que tava meio que me incomodando, sabe? Eu não sabia o que que era realmente. Aí teve gente que falou pra mim assim, ó, Carla, talvez é os puxadores do guarda-roupa. Aí eu falei, qual será que são os puxadores do guarda-roupa? Que eu falei lá no Insta, né? As meninas falaram assim, muda pra ver, vai que é o puxador do guarda-roupa. Aí eu fui, moço, e olhei. E realmente, os puxadores do guarda-roupa que tava me incomodando, eu não sabia o que que era. Mas agora, ó, como ficou legal. Ficou uma vibe mais neutra, né? Por mais que os detalhes aqui são sobressalentes bem em preto. Então, eu acho que com isso aqui, ó, deu uma super leveza no quarto. Ficou bem melhor assim. Muito melhor mesmo. Nesse cantinho aqui eu tô sentindo falta também de alguma coisa. Não sei se é uma escrivaninha pra ele, alguma coisinha. Igual eu tinha lá no outro quarto pra ele estudar, fazer alguma coisa, né? Sentar ali e mexer com os lápis dele pra rabiscar. Eu acho que eu vou colocar uma mesinha aqui nesse cantinho, quadradinha. Dessas pequenininhas mesmo, né? Pra criança. Eu acho que eu vou colocar aqui no quarto de Dudu. No mais, o quarto de Dudu não precisa mexer mais nada, tá pronto. É assim que ele vai ficar até segunda ordem, até a gente enjoar. Porque a gente que mexe com decoração é assim. Sempre tá vendo uma coisa diferente. Sempre quer colocar uma coisa diferente, né? Mas por hora, esse quarto vai ficar dessa forma. E eu, apaixonada estou, né? Achei muito lindo esse tom de cinza bem clarinho. Diferente lá da sala. Diferente do tom de lá da sala, né? Que tá mais escuro. Mas eu amei demais esse cinza que ficou o quarto. Tá top. Gostei. Vai ficar assim até por um bom tempo. Aí eu não sei quanto tempo que vai ficar. Acho que ele não vai me enjoar. Rápido, né? Porque ele é quase um branco. Ele tá um cinzazinho bem discreto. Aí ficou uma cor assim que eu super amei. Provavelmente possa ser que eu faça a mesma coisa na sala. Eu pego de lá e misturo, né? Com o branco. Acho que vai ficar bom também. Talvez eu faça isso aqui, né? Com o tempo lá na sala. Por enquanto eu não vou mexer na sala não. Vou ficar daquele mesmo tom, né? Até por conta do sofá, que é um sofá mais claro. Aí destacou o sofá. Mas não tá descartado eu pegar e transformar aquele cinza mais escuro da sala nessa cor aqui que eu achei. Impecável essa cor. Aí vocês podem me perguntar, Carlinha, qual foi o tom que ficou? Eu não sei, gente. Qual foi a quantidade que você usou? Eu não sei. Eu sei que tinha mais tinta branca do que tinta cinza. Aí eu fui misturar a lata lá, como vocês viram, né? E deu esse resultado aqui que eu gostei muito. Até a cabeceira também ficou mais discreta também ali. Eu achei que combinou bastante. Aí eu tô com um pigarro na garganta. Então é isso aí, gente. Eu achei que ficou muito legal. Principalmente aqui agora, ó. Com a visão dos puxadores do guarda-roupa. O quarto do meu neném agora tá assim. Tá muito fofinho. E eu vou terminar esse vídeo agora por aqui, tá? Foi mais pra mostrar pra vocês que eu mudei aqui, né? Que eu tenho certeza que quando esse quarto aparecer aqui nos próximos vídeos e vocês vissem essa cor aqui, vocês iriam me perguntar como foi que eu fiz. Então, já fica esse vídeo aqui auto-explicativo, que foi uma mistura de cor. E que deu super certo. Eu amei. Ficou lindo. E é isso aí, gente. Raipa esse vídeo pra mim. Deixa aquele like se você gostar desse vídeo. Se inscreva no meu canal. Deixa um comentário aqui, né? Que seja de carinho. Então, deixa um comentário aqui pra mim, que assim que der, eu vou e respondo todos vocês. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!